Na valente terra nordestina Apelidado de Catitu por Maria Bonita que apelidava todos os componentes do grupo de cangaceiros, Luiz Pedro ficou comprometido em morrer ao lado de Lampião após o acidente de tiro que vitimou Antônio Ferreira, irmão de Lampião. Era estimado e respeitado por todos os cangaceiros e tido como um homem de coragem. Segundo Sila, a sua mulher neném morrera logo após apanhá-la e ao pular uma cerda foi alvejada, sendo escutado o baque do seu corpo de encontro ao solo por aqueles que iam à sua frente. Luiz Pedro foge da luta, mas depois tenta resgatar o corpo dela, sendo impedido à força pelos demais companheiros. Segundo registros, a polícia pôs um cachorro para violentar o cadáver de neném. O fato é que quando nos lembramos de Luiz Pedro, construímos uma imagem de homem leal, de amigo, de homem bom, predicados impróprios para foras da lei. E mesmo para soldados volantes daqueles tempos, muitos deles mais criminosos que os próprios cangaceiros. A grande diferença era que os militares estavam a serviço da lei e os cangaceiros eram perseguidos em nome da lei. Não temos notícias que o viúvo Luiz Pedro, em dois anos restantes da sua vida cangaceira, tenha se aproximado de outra mulher dentro do bando ou fora do bando. Para falarmos mais de Luiz Pedro, era dele a ideia de executar as cangaceiras que, viúvas e sem maridos, optavam para retornar para a casa dos familiares, com a desculpa de que, se fossem presas, poderiam denunciar a rotina dos cangaceiros. Foi assim com Cristina, que já na estrada rumo ao seio dos seus familiares, foi perseguida por Luiz Pedro, o juridico andinheiro, e assassinada a punhal por eles, a mando de Lampião e com o consentimento de Maria Bonita, aproximadamente em junho de 1938. Fato esse que originou a desavença de Curisco e Dadá para com Lampião e Maria Bonita. Curisco, ouvindo o gado mugido triste, quase como um lamento, vaticinou. O que é isso? Parece que está tudo se acabando. De fato, um mês depois, foi a vez de Lampião e de Maria, e dois anos depois, dele mesmo passar por essa experiência derradeira de dizer adeus à vida, e dormir para sempre nos braços da morte. Com relação ao fim da vida de Luiz Pedro, iniciado o tiroteio, ele já estava fora do cerco quando retornou. Segundo o balão, era na tentativa, entre muitas já realizadas, para apanhar o ouro que estava no interior das latas de óleo na barraca de Lampião, bem de frente aos fuzis da volante que cuspiam fogo sem cessar. Outros afirmam que era para cumprir o juramento feito ao chefe de que morreria no dia que este morrisse. Não se acredita muito nisso. Foi apanhado, em cheio, pelo fuzil de Marevéio, soldado volante do pelotão do Telefone Bizerra, que vinha em sentido contrário descendo rumo à Grota de Angicos, foi um tiro só, e tudo se acabou para aquele cangaceiro rico e tido como boa gente. Um dos cangaceiros mais leais, e o que maior tempo permaneceu ao lado de Lampião, participou de momentos importantes do cangaço. Encontrou-se com a morte no dia 28 de julho de 1938, na Grota do Angico, no momento do ataque da Força Policial Alagoana, comandada pelo então Tenente João Bizerra, ao lado de Lampião, Maria Bonita, e outros nove companheiros de cangaço. 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 Amém. Amém.